E aí, me incomoda? É papo reto, Choco, a gente tá falando contigo é a realeza, Pique. Que realeza, mané? Na verdade é essa, a situação é uma sorte, Choco. É, MD Chef é tu, mané? Ué, ué. Caralho. Ô, limpa a ragei, rapaziada, rapidão. Ah, eu sou teu fã, eu escuto teu som, eu, mané. Caralho. Tá meu fã, né? Rapaziada, que você não tá entendendo que é pra calar a boca. Sou, sou, sou. Tô trechendo uma música pra mim, é, Choco. Yeah, little hair, acelera o sentido Rio-Sul. No compartimento da Beme tem o 212. Ah, ah, yeah. Level no polo blue, combina com a garrafa azul. É fã mesmo, é fã mesmo. Vai voltar pra casa com o áculo bolado pra tu. Ó o áculo da grife da buífumou grande. Ai, caralho. A verdade é essa. Ô, Choco, deixa eu falar um negócio com você, Pique. Ah, fala aí. Você consegue me desenrolar um contatinho ou não, Pique? Contato que tu quer? Não tá ajudando.